A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toque o berrante com caprichos evicente Mostre para essa gente o clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro, que essa rede é perigosa Olhe na janela, leu, leu, leu Que linda donzela, leu Olhe na janela, leu, leu, leu Que linda donzela Que eu deixei lá em mina Ela é culpada Eu, 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 eu Eu viver nas estradas Eu, eu, eu Boa noite a todos Obrigado a você que está aí acompanhando nossa live Hoje na programação Dois contra um Eu e Mário contra Zé Antônio É isso aí gente, boa noite A todos que estão nos assistindo É uma honra Estar aqui com o nosso Querido Zé Antônio Peão de boiadeira Profissão raríssima hoje Não só na nossa cidade Mas no Brasil inteiro Zé, boa noite, prazer estar com você aqui Boa noite a todos Prazer é meu estar aqui acompanhando vocês Zé, quando Estávamos vindo da sua residência Aqui para o estúdio Eu perguntei Como as pessoas Te chamam, né Na rua De Zé De Antônio De Zé Antônio Como que é isso? Rapaz, hoje o povo de Serra me conhece mais que o Capenga O seu nome de batismo? José Antônio Novaes da Silva Seus pais são de Serra do Zé Marés mesmo? Meus pais são da Bahia Que cidade? Meu pai não é de Tapetinga Minha mãe é de Tapetinga E meu pai é de Jiquié Você quer deixar os nomes deles aí? Orozino Alves da Silva E de Assis e Novaes da Silva Orozino Alves da Silva Alves da Silva E de Assis e Novaes da Silva Mas não é só os orinos Não, não tem nada a ver com o seu Não, não O meu pai era Orozino e Vaqueiro Orozino e Vaqueiro Mas daqui de Serra? Isso O que dá de Nova Heranda ali? Isso, aquele mesmo Ô Mário, aí complicou bastante, hein Mário? Pois é, você achou que estava distante Está mais perto que você imagina Então eu conheci o pai dele Demais Que a gente morava ali na Rua do Ferro O pai dele sempre passava ali Com alguns animais E aí a gente tinha que fechar as portas Mas eu não cortando sua conversa Eu acabei de criar com o Preto Maia Seu Preto Maia Conheceu, Mário? Conheci o seu Preto, sim Convivemos muito, né Zé? Naquelas andanças nossas De corrida de três tambores Naqueles encontros ali Baliza Sempre a gente estava ali Com o seu Preto Nossa Com um saudoso amigo da gente ali Até ao mesmo tempo de recordar E nos traz um pouco de tristeza Pela passagem dele Mas eu tenho certeza Que ele está em um bom lugar, né? Pessoa excepcional Muito bom Calma O Paraná Você chegava lá Tinha um bom papo Você começava lá Uma hora da tarde Saia uma hora da manhã Ele gostava de conversar mesmo Então eu queria Nesse início Nosso bate-papo Aqui de dois contra um Eu e Mário Contra você hoje Deixou homenagem ao seu pai Porque a gente era criança E quando ele passava ali Pela Rua do Ferro Ainda tinha aquela Aquela vala ali, né? Ali no final do Cesário E quando ele vinha Era muito interessante Porque tinha que sair Todo mundo da rua E ele muitas vezes sozinho Tocando ali Mais de um animal Tocava Põe dez vagas Para trazer para o matador Sozinho deles É, Mário Voltei ao passado agora Então já tem Uma árvore genealógica boa E uma genética Genética Por quê? O amor pela profissão, né, Zé? Mas Dona Nalveranda Dona Nalveranda Então ela foi uma das Mulheres dele Das esposas dele, né? Sei como é que é É Uma delas Essa não vai para o lar Começou quando na profissão, Zé? Com quantos anos? Seis anos Seis anos já começou Mas boiadeiro mesmo Eu com treze anos Recebi quinhentos Foi Lá em Tamarajú Agradeço a Luís K8 Preto Maia Machucou E aí só tinha adulto E só eu e o menino Aí ele veio trazer O velho preto aqui em Serra Aí ele falou Preto, quem conta aqui Aí ele falou Zé Antônio já conta Então entrega para ele Aí o final de Chicão Tudo Adulto Já de quarenta anos Veio tudo de mal com ele Porque não entregou o gato Para ele Se entregou para uma criança Aí desse tempo Eu já passei Tomar conta de boiado Então é Luís Caúlio É Luís Acerda Luís Acerda É o pai de De Joãozinho Nosso querido Joãozinho Sumiu de Serra Joãozinho Foi o primeiro nome Que me entregou Tem gente boa E foi aquele Pois é Filho de Dona Valdelice Gente muito boa Aqui de Serra da Moreira Não lembro Não conhecido Não conhecido É que você não está lembrando Não se conheceu Será? É Ele ficou até adolescente aqui Mas aí depois foi para aquelas bandas de Argolo, Posto da Mata Mas vai me dar até calor agora É Ô Zé, nessa primeira viagem foi quantos dias? A primeira viagem que eu fiz foi um pouquinho, dez dias Dez dias, você lembra o percurso que você fez? Lembro Fala para nós Apanhamos um gado lá em Posto da Mata E levamos lá em Umburatiba Foi a primeira viagem que eu fiz De Posto da Mata a Umburatiba A Umburatiba Depois de Posto da Mata Foi a primeira viagem que eu fiz Pois é, nessa... Mais que foi a gada aqui Virapuã, pertinho, por aqui Isso é toda semana É só treino, né? É só treino Como é que é programada uma viagem como essa? Como é que você organiza uma viagem como essa? Rapaz, é assim Você vem me contratar Eu primeiro peço um dinheiro seu adiantado, né? Um sinal, né? Peço um sinal Aí eu vou comprar as minhas ferraduras Ferrar minha tropa Fazer minha feira E aí a partir daquela hora ali Já estou com quantas suas Você viaja com quantos homens hoje? Depende do lote de boi Eu hoje tenho o ano inteiro seis homens comigo Mas dependendo da quantidade de gado Eu tenho que ter mais pessoas, né? Não entendi Mas a minha rotina é seis homens O ano inteiro É claro que nós não vamos falar em números Não faz parte disso Mas o trabalho eu sei que é árduo É duro, é de sol a sol Além da paixão Tem algum retorno Algum lucro Nessas alianças? Rapaz, é compensativo Apesar de que a gente não estuda Você entendeu? Mas é compensativo Se eu soubesse aproveitar O que eu já ganhei Eu seria um homem Bem estruturado na vida Não deixa a gente juntar dinheiro São realmente dois males Queria agradecer O vereador Letão Que indicou O nosso amigo Zé Antônio Para que a gente pudesse Estar realizando essa lá Bater nesse papo Homenageando Todos os profissionais Desta área Na região Zé Tem quantas pessoas Nessa atividade? Só tem eu aqui Nem vaqueiro Na nossa região Para viajar Você não encontra mais Hoje eu busco tudo fora Hoje você caça Um rapaz aqui Para trabalhar Você não encontra Só tem Robinho Eu agradeço a Robinho Mas Zé Quando chega no final de semana Aqui em Serra dos Amorés E na região O que a gente mais vê É cowboy Mas Zé É só vestir da roupa Mais cowboy Não tem Esse ganha Os fãs de cowboy Os fãs de cowboy Será que já montaram Pelo menos? Talvez Passou um dia lá Na região No Brasil Hoje não tem Está extinta A profissão Está ficando extinta Zé Esse universo É diferente do rodeio Totalmente Totalmente Apesar de que O rodeio começou Através do boiadeiro Porque o cara chegava De tarde Tinha ali Quatro, cinco Coro bravo Ele ia montar Aqui Botar eles fora Para pular Para beber cachaça E através disso Que surgiu O rodeio Através disso Que surgiu o rodeio Através do boiadeiro Que era as rotas maiores Para São Paulo São Paulo São Paulo Os Estados Unidos Do Brasil Então tudo ia para São Paulo Naquela época Troca de burro E aí foi surgindo Até que surgiu O barretão Foi dessa forma A viagem mais longa Que você fez Foi daqui a Campos Não, eu mesmo nunca fui em Campos Não, eu acabei de falar com o Luizão E os únicos boiadeiros Aqui da região nossa Que viajou para Campos Foi seu pai E seu Valdomir Que está vivo Ainda muito hoje O resto Ninguém foi em Campos Uma viagem de aproximadamente 60 dias Mas eu já viajei 67 dias Um lote de boiçã As paradas Elas são programadas? Já tem aquelas fazendas Aqueles pontos de apoio? Depende da região Tem Hoje eu viajo Nas rotas Eu já sei o lugar Tudo de parada De parada Igual quando eu vinha Do salto Da divisa para cá Já tem os pontos certos Já tem os locais certos Eu lembro que Quando meu pai parou Ele foi gerenciar fazendas Primeiro de São José Geraldo Eu via Como ele cuidava Daquele pessoal Que chegava ali pedindo Uma pousada Hoje É mais fácil De você conseguir Um pouso Uma pousada É mais difícil Ou é mais difícil Olha só Como é que são as coisas As coisas Têm que estar Invertendo Pelo valor Da profissão E Se torna Mais difícil Vocês fazendas Que de repente Estão nos assistindo Olha com carinho São trabalhadores Trabalham o dia todo De sol a sol Chega Não está querendo Nada de você Só um Lugazinho Um apoio ali Para uma água Para dar banho Nos animais Para repor as energias Abra o coração Fazendeiros E dar valor Dar valor a essa profissão Uma profissão Que realmente É de exemplar É uma profissão Que está extinta Deveria ter mais cuidado E principalmente O apoio Dos fazendeiros Que ali Um dia Pode precisar Desse serviço E já ali Fazendo essa amizade Já tem até Uma pessoa certa Para conduzir ali A sua boiada Então vai um apelo Aqueles que ainda Não entenderam Essa profissão De tantos e tantos anos Que a dificuldade Era grande Eu vi que meu pai Ele fazia de tudo Para deixar o pessoal bem Entendeu? Chamava para jantar Lá em casa Geralmente no finalzinho da tarde E ali a alegria Aquele pessoal Contra um caso Contra outro É importante demais Você não sabe Como é enriquecedor Ouvir esse pessoal Que está aí na lida Você não sabe O que estão perdendo Viu? Fazendeiros Viu? José Aquela história Que tem na música Lá do Boi Que vai atravessar O rio Que tem que dar O boi para as piranhas Isso procede mesmo? Moço Eu nunca vi falar Na minha região Eu acho que isso é a história Porque se fosse assim Lá no Mato Grosso É o que eles mais conduzem É o boi Itangelo E viaja dias Dentro da água Do Pantanal Ninguém vê Um fazendeiro Dar uma vaga Para a piranha Eu acho que é só a história É só a história É lenda Será? É lenda É lenda Muitas vezes Inclusive ali dentro Na NUC Na época era o Casa Blanca Nós vinha com a guarda De um murativo Atravessando Na NUC E ela estourou Ali dentro Na NUC Avenida Belo Horizonte Nós prendemos Nidona Iracir Que era a mãe de sério Era o ponto de ataque Da gente Aí quando descemos Na Brasília Uma mulher que entrava Na rua Ela procurou Um dia de sábado E o boi correu Naquela cidade Para todo canto Entrou no Casa Blanca Na época o prefeito Era seus recalhos Aí marramos esse boi E teve até um pedreiro Aqui que viajava Com nós na época Chiquinho De Adélia Aí tiramos esse boi Daquele Pedreiro? Já Chiquinho e Pedreiro É Virou Chiquão? E sentou Em cima do boi Depois que nós Espinhamos ele Aí falou Agora só sai daqui Depois que pagar A despesa do bar É, Mário Aí complica um pouquinho Complica porque Mesmo ali Sendo generoso Como ele me diz Que é compensador É prejuízo Então Vai O seu orçamento Ali vai de água baixa Como que costumou Mas são mais de 30 anos Eu Eu tenho 56 Eu estou aí Desde os 10 anos Em 40 e tantos anos Na estrada 46 anos E Mário E se o boi Perde peso também Na caminhada Tem problema não? É porque No decorrer da caminhada Ele vai perder peso Vai perder peso O cuidado É o que É assim O boi anda Aí quando ele chega lá Que você descansa Ele É igual você Faz uma academia Ele vai Rapidinho Ele abre O boi andado Ele evolui muito mais Que o boi de carreta Ele vai se alimentar Vai tomar O organismo É por isso que tem Essas paradas Justamente para Beber água Descansar Agrescer É água Ele desidrata Desidrata É água Você toca um boi magro E tira o bolo Só que hoje O que que os fazêndo Ele fez? Tirou as águas Tudo Corredor Corredor Aí você não acha Hoje Quando você dava água Uma boiada Como é que você dá hoje? Esse colher botou a seca E tem de cima Aí não tem como você rodar Como é que você vai Um porcinho desse tamanho Você vai dar água 500 boi? Não tem como Você tem que ficar duas horas Na vez de uma represa Ele bebe Porque aí ele vai lá Bebe O outro volta E por aí vai Se o cara não tiver a paciência 500 boi Não bebe água Rapidinho Zé Você prefere viajar Com cavalo Ou com burro Ou com mula? Como é que é? Burro mesmo Não é que você prefere Porque não tem medo O carro burro é que é o resistente Que tem a resistência O cavalo é para você pegar Um burro e rápido Agora o burro Quem aguenta jornada é burro O burro hoje Em termos de valor de mercado É mais caro que o cavalo? Não Hoje só o burro de padrão Que é caro Que é a tal Que é 100 mil 150 Mas o burro de campo Hoje não é muito valorizado 3, 4, 5 mil 2 mil A nossa região aqui Não tem mais Não tem mais Não tem lembrança De ver Não Eu também Raramente eu vejo Uma mula Ou um burro Hoje os pinhão Querem montar em burro Não Querem um cavalão bonito Se você pegar Os 100 maraqueiros Um quer montar em burro É que na verdade Não é Luizão É aquilo que a gente Estava falando Para a profissão Para a profissão Tem que usar Esse tipo de animal Para desfilar Aí arrumam o cavalo Os cavões Mas tem um burro aí Que você guardar Não Dá show Dá show Mas eu digo assim A juventude O rodeio Esse pessoal do calvo Ele quer justamente Aparecer com Ele não vai aparecer Com o Fusquinha Ele quer aparecer Com um Porsche Mas é só para fazer Aquele desfile ali bonito Mas se for botar Na pega mesmo Não passa Em lugares que Ali o Fusquinha passaria Passaria Comparando a carro aqui Então é Mas é fantasia É fantasia Porque Até Até Mocinho Júnior É cowboy Então É isso que eu ia falar Porque Zé aqui Numa live Aqui no bate-papo Como o nosso Cowboy nato Raiz Os trajes dele São os trajes simples E eu falo No final de semana Nós estamos vendo Cowboy de bota Bico fino Chapeuzão Fivela Cada vez maior E aí Aí você falou Que na região Tem poucos hoje Profissionais da área Mas e esse tanto Que está aí Eu falo É tudo Fã de cowboy Fã de cowboy Fã de cowboy Na verdade Cowboy é vaqueiro Então você Fã de mal Então é fã de cowboy Zé Mas tem outra questão Também Que nós estamos vendo Nas calvogadas Os cowboy Estão fazendo Os quadradinhos Também Dançando Fazendo quadradinho Isso não joga A profissão Um pouquinho para baixo Porque o cowboy É macho Mostra um raiz Não tem nada Você já viu Vaqueiro dançar funk Nunca você vai Dança forró Forró Você não vai ver Nunca o vaqueiro dançar Mas eu estou Fã de cowboy Mas você não tem resistência Com eles não Não São todos meus amigos Exato Que é até importante Estou brincando aqui Com o Márcio Júnior Que todo mundo sabe O Márcio Júnior Dirigindo De noite E disse que Eu já vi Andando a cavalo Mas disse também Que o mundo é em boi Exato Então eu estou brincando Aqui O Márcio Júnior É no sangue É porque Eu brinco Porque eu conheço O Márcio Júnior Desde pequenininho E ele é inventor Que é cowboy Legal demais Tem sangue Tem sangue na veia De cowboy Usar uma passagem Na sua profissão Ou uma pessoa Que você acha Que a gente deveria Estar lembrando Aqui nesse momento Assim Que merece uma homenagem Posso até sugerir? Pode sim Seu Preto Seu Preto Maia Seu Preto Maia É o pai do marido Da Cida Cida de Seu Valdivo O filho O que eu sou Na minha vida Eu agradeço a ele E a Luiz Caoi De novo Hoje eu sou boiadeiro Tenho que agradecer os dois Eu sou filho de vaqueiro E vivi aqui na região Prendendo vaca Mas quem me botou No ramo de boiadeiro Foi ele Eu agradeço a ele Todo dia Seu Preto Maia Eu lembro de uma outra pessoa Também aqui De Nanuque também Um do bigodão Valdomiro Tinha um outro também Valdomiro Que larino Que isso Eu conheci Ele numa fazenda Aqui No plantio de cana Aqui Estava fazendo Um plantio de cana Ali Seu Tio Baldo Seu Tio Baldo Eu conheci Seu Tio Baldo Eu conheci também Ele usava Aquele bigodão Seu Tio Baldo Ele O pai daquele rapaz Que trabalha no banco Itaú ali Também foi vaqueiro Há muitos anos Quem é? É de si É Arlindo Seu Arlindo Arlindo Seu Arlindo Vai fazendo um cigarro Que soltou a rédea da rua Ei Agua foi no pescoço Agua foi no pescoço Que luta Que luta É Pois é Pois é E Tem alguma lembrança Da fazenda Ipanema? Da Ipanema? Tem Tem Várias Outra saúde? Várias lembranças da Ipanema Inclusive uma vez Nós íamos para a Carlos Chárez E foi ter um treino lá Saiu eu E o Gegê Lembro de É Lembro de Eu E o Gegê Joãozinho E aí Faltam lá Compam umas garrafas De um montinho Filha de cinema Lembro Seu Arlindo E peguei o carro do município Entreguei o Gegê E ele Cavalo é aqui Rapaz Embaraçou nos pés Despoio Quais matamos Eu e ele É fácil Fazenda Ipanema Depois de Nanuque Beca Saúde Ah Seu Beca Saúde Edson Saúde Edson Saúde Mas acabou Dividiu Dividiu Você conhece O O O Neto Alberto Neto Meu amigo demais Distantemente Despontâneo Na vaquejada É um bom treinador Para mim É o melhor treinador Da região Na vaquejada É né É É Um garoto novo Luz De repente Uma oportunidade No rodeio Vaquejada Vaquejada Ah vaquejada É No caso Quando vai fazer Uma comitiva Começa O animal Você falou que Passa pela preparação Então Tem que Ferrar Ferrar não Você falou Tem que ferrar Ferrar e Os cascos Você falou que tem que colocar As ferraduras Porque pode pegar Asfalto Mesmo O chão Gasta 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 os pés Tem que ferrar Se não Não aguenta O cozinheiro Já tem também Como é que é O cozinheiro Vai na frente Vai na frente Para preparar o negócio Sai de manhã cedo Como é que ele calcula Então Zé A parada No caso Um exemplo Aqui Nós vamos dormir Lá na Lagoa do Capim Aqui é o curso De manhã cedo Nós almoçamos Come de manhã Já é o jantar Aí depende de horas Pode ser quatro da tarde Pode ser três Pode ser seis Mas a gente come de manhã Seis, sete horas da manhã Você já está almoçando Está almoçando É feijoado É um feijãozinho gordo Feijãozinho gordo Pezinho de porco Orelhinho A pelinha Mas então a carne Ela é toda salgada Toda carne salgada Para aguentar A viagem A viagem Quando você passa Na rua Você compra uma carne fresca Compre uma carne caipira Para levantar Mas de manhã Seja feijoada Tem que ser Seja, senão não tem medo Não aguenta o tranco Não Mas se botar uns aí Para ir Na primeira feijoada Já fica, né Zé Tem uns 50 Tem uns novos aí que vai Você tem que estar Comprando a Mosex Aí É igual o Marquinhos boiadeira Quem não aguenta Não aguenta não Você ajuda o profissional Aí não tem jeito Zé, então a boiada maior Que você já transportou Foi quantos bois? 876 876 Qual foi a distância Assim Viajei 16 dias com ela 16 dias Você lembra dos vaqueiros Que te acompanhou Nessa jornada aí? Não lembro não Lembro não Não lembro não Não é tanta gente Só lembro de Damião Cuei Um baixinho Cuei Filho do seu vongado Estava bonito Cuei Deixa eu ver quem era o dos outros Eu, Cuei, Damião Chico Mora lá em Anuque E agora Com uns 70 80 anos Estava comigo nesse cara Os outros Vinha no meu Mas é Curiosidade aqui É Contar É dom, né? Tem um treino Contar boiada Todo dia Entendi É dom Pra não perder nenhum, né? Você viu que ele falou 876 Contar uma vela aqui Pra soltar Dois de noite Eu não queria E contar Na claridade No reflexo Da vela Tá, mas agora Mário falando isso aí Zé, agora eu Fiquei curioso então É curioso Como é que você consegue Então contar Uma boiada Todo final de dia, né? Pra saber que você não Eu não conto Todo final de dia não Eu falo aqui De sua fazenda Eu conto Eu entrei na dele Eu conto Porque se sumir Eu sei que tá da sua Na dele Se você contar de manhã E se você contar de noite Se um goi ficar pra trás Você sabe onde é que ficou Aí como é que você vai fazer? Aí pode eu sair da sua fazenda Eu tenho que contar Quando eu entrar na minha mãe Eu tenho que contar Se sua fazenda for muito grande Eu conto duas vezes Pode ter perdido algum pelo caminho É Mas eu digo Dom pelo seguinte Se você contar Oito cento e setenta e seis Não, e de forma Aleatória, né? Ele não tá parado Pra você ficar Um, dois, né? Como é que é? Qual a tática? Eu conto dois por um Me explica O pessoal tá acompanhando Eu não tenho nem ideia O que é que é O goi tá na cancela Aí quando ele passou o cupim Ah, o cupim Aí você deve Não volta mais O goi botou o cupim Pra frente do morão da cancela Você pode contar Que ele não volta mais pra trás Quem conta o goi botou a cabeça Ele pode voltar Porque ele bate no outro Aí encerra e conta O goi botou o cupim pra frente Você pode contar Que ele não volta mais Eu conto dois por um Passou dois pra mim Passou cinquenta Sem goi Eu não tenho talha Pra contar goi Tem cara que conta Me conta um talha Com palito forte Eu não vou gravar na cabeça Sem goi Passou mais cem Duzentos goi Aí eu vou falando assim Eu falo pra cela Eu não boto palito Não boto caroço Que pegam Não boto palito E na boiada Nessa você consegue Identificar vários animais Só de olhar pra ele Rapaz aí Você vai viajando Vários dias com goi E você vai conhecendo os animais Você não vai conhecer todos Mas sempre tem o goi Vai treiteiro Mais arisco Mais preguiçoso Sei lá Passando Tá aqui não Tá aqui não Aqui é preguiçoso Ficou padrão É o meu de que ele tá Aí você vai matar Se ele não cai de vinho com goi Você já mata ele Aí você vai conhecer E experiência de vida Nesta área Você O que você aprendeu Tô falando de experiência de vida Não é mais no sentido De honradez de palavra Porque muitas vezes Provavelmente você lidando Com esses fazendeiros Alguns deles Eles empenham com você A palavra Né? Certo E essa relação de confiança Ela continua até hoje? Até hoje Continua Ô Zé Você já teve cachorro Cachorro Né? Pra acompanhar Boiado Inclusive eu tenho Um morder-polle Daquilo Vários cachorros Cachorro ali Boiadeiro Junto Agora com cachorro Ele já tem um homem Ajuda muito Né? Muito Né? E mesmo Tando em uma área Que o cachorro Não tá muito acostumado Mas ele Consegue Receber a sua A sua orientação Pra ajudar A separar o gado E tudo mais? Boi entra num mato Se tem um cachorro Põe batido Boi entra numa mato Se não tiver um cachorro Bom Mas você pega ele E ele vai mesmo Na captura? Ele vai lá E tira ele lá de dentro Ou a cor Aí lá Você vai na imagem E traz pra fora Mas então Alimenta do mesmo jeito Né? Come a feijoada De manhã Do mesmo jeito Eu vou a feijoada E carregar na sombra Vai lá pra você ver Meu cachorro Como é que tá bonito Lá em casa E olha bonito Ah, ele tá na sua residência Quando você viaja Ele vai junto Vai junto E a próxima viagem Quinta-feira Você falou que sai daqui Pra onde? Eu vou correr em montanha E vou levar lá pra Atalé Atalé Montanha Atalé Quantos dias? Previsão De lá de montanha Em Atalé Essa é uma previsão Aí eu levo Miseira E volto com o boi pesado José, fala pra nós Eu não entendi muito Você tava falando Que dificultou muito Que inclusive Fez com que os profissionais Dessa área Deixassem de atuar Que as dificuldades Vamos dizer assim Tributárias Pra transportar o gado Entre esse trabalho Que você presta E um caminhão Explica isso pra gente Como é que é Essa questão de nota Essas coisas Que se dá Fala Antigamente O fazendeiro Guiava um gado Você ia lá no salto Guiava 30 dias Com a nota fiscal Hoje não O estado só guiava 3 dias E aí Eu podia revalidar Passar na coletoria E revalidar aquela nota Eu vou chegar Por exemplo Eu ia chegar amanhã Na sua casa Eu não consegui Porque deu algum problema Na estrada Que é os 30 dias Eu ia lá nessa coletoria E levava a nota Eu despedava mais 2 dias 2 dias, 3 dias Hoje não Nem final de semana Não tem direito Na nota mais Se o cara guiar Porque sábado e domingo É tudo fechado Sim, sim Aí perde a nota Aí tem que pagar tudo de novo Tem que pagar de novo Aí foi dificultando Com o boiadeiro Aí o cara faz o que? Bota no caminhão Você sai do salto De manhã de noite Você tá aqui Eu vou gastar 30 dias Que é 500 quilômetros Da quilômetros Aí o cara Já bota no caminhão Vem embora Vem embora Com a nota de 3 dias Até mesmo os frigoríficos também Tudo é caminhão Tudo é caminhão Tudo é caminhão E hoje com esse boi China Que eles não querem que toque mesmo Você sabe o que é o boi China? Não Não, mas vou aprender agora O boi China é o boi novo Hoje Eles falam a China Que eles contam tudo Mas a carne do boi Eles só querem o boi De dois anos e meio De três anos pra trás É o boi que eles querem O boi acima disso E hoje O chinesinho é assim O que é bom Aprende rápido Como é que é, Mário? O que é bom Aprende rápido Antigamente o fazendeiro Ficaram uma hora Cinco anos na manga Pra engordar Hoje eles não querem isso não Quer o boi precoce Com o ano e oito meses Já Os confinados Os confinados E confinados Hoje é tudo confinado O boi grande Pois é Mas a gente vê aí na televisão É ópera Os boi ouvir Chuva Procede Nesses confinamentos Procede Eles inventam Minha história Antes que eu vou Relaxar Relaxar Ficar de boa Você não pode Ficar um boi Não pode nada Não pode nada Não pode nada É mas você dá bastante coisa Leva a barra pra dentro Ficar um boi É ruim E se querer Eu gostava de ver Seu Messias Porque seu Messias Vinha muito aqui próximo Da rodoviária E marrava o cavalo Vava com uma área Deixava o cavalinho Um cavalão bonito Aquela botona Aquele chapeuzão E a gente passava A chave bonita demais Da monte da bota grande É E seus orina Era pela valentia Seu pai Raçudo Guerreiro Eu peço desculpa Mas foi um acidente Que aconteceu com ele Hoje essa fazenda Que a gente tava indo É da empresa que eu trabalho A São Mateus É pra esse dito lugar Que eu tô indo Não A gente tava indo acompanhar Lá É O Pavarato Comprou mil bezerros Aí a gente tava indo acompanhar E saiu de manhã cedo Foi de Dona Egite Que era de Moíros Que era uma venda Nem se lembra Quando era Aí foi lá Tomou uma cerveja E aí Eu saí Com o cozinheiro Eles desceram pra Nanook Aí passou Nanook Ele foi Mais preto Mais Tomou uma luz Vambora Hoje a fazenda é doutor E Cheguei lá Meio dia Fiquei esperando esses homens E Nadis Lá ainda não Que tomou uma luz Aí chamei o cozinheiro Vambora Nos fortes Tava uma carga E outro rapaz Quando chegaram na Rancho King Eles acompanharam a gente Mas morto na cachaça E ele tava levando Os cavalos dele Porque ele gostava De montar cavalo Não gostava de burro Aí eu falei O pai Esse cavalo do senhor É meio violento Fui até de seu dióis De saúde Esse cavalo É meio violento Mostrou um certo A cela Do senhor Aí eles a montaram Mijaram Ajeitou a cela E fui embora Passei do poço fiscal Que era em Peitabaiana Abri a cancela Quando eu tô descendo Aí vem o cavalo correndo Sozinho? Sozinho Eu falei Aí eu falei Que o cavalo ia dar uma queda Perdei o cavalo E vem voltando Quando eu abri a cancela Eu já vi ele cair Do barrigo do bracinho Rapaz Ele entrou debaixo Soltou a carreira do cavalo Falou com o preto Mas ali Rapaz Meu menino Querendo me ensinar Eu vou apanhar meus cavalos Ele voltar pra trás Que quem ensinou Ele montar cavalo Foi eu Como é que vai ir Aí quando eu já vi Foi ele já caído Eu já entrei em desespero Bateu com a cabeça Com o pau do posto fiscal Que arrancou isso aqui Sangue de Jesus O olho pulou pra fora Fiquei ver a bagacinha Aí pedi o cara do posto Tinha um carro lá na época Do Fiat Um cara não quis trazer Fui lá em Seulivo Garcia Um domingo Em Seulivo Com um povão lá No churrasco Aquele canho de mulher Até que desmontou Aquele canho de mulher Até mais de duas horas Lá na minha Da estrada Aí trouxe pro Recife Quando foi uma hora da manhã E morreu É porque Pra gente que era criança Naquela época ali E ouviu a história A história que eu ouvi Na época Que a gente morava ali Na Rua do Ferro É que ele estava Perseguindo um boi Não, não Não teve nada É perseguindo um boi E foi passar debaixo De uma árvore E bateu a cabeça E caiu Ele soltou a carreira Do cavalo Pra ir pegar os cavalos Pra voltar pra trás E aí aconteceu o acidente Bêbado, né Aí aconteceu Foi na cancela Da trava Você lembra do pau Do curso fiscal Lembro Então o pau aqui Ele levanta Pra os carros passarem Sim, sim E aí ao invés De ele entrar Aqui na frente Ele veio cá atrás Ele deitou aqui No pescoço do carro Pra passar A parte mais baixa Ele achou que dava pra passar Aí foi como Pegou a cabeça Meu Deus E arrancou o corpo da cabeça Ah, foi aqui no quilombo de seis Aqui, né Sentiram o ajudão É Aquilo pro mais novos As divisas Sempre tinham a cancela De fiscal O pau O pessoal mais novo Não sabia Não sabia Que que é isso Só vê cancela eletrônica É Então era assim Era manual Liberava ou não Aí dá a mesma coisa Aí você abaixa Exatamente Aí os carros atrás Ele bateu a cabeça É pendular Ela começa mais alto E fecha Com um morãozinho mais baixo E ele justamente Foi na parte As cordas O pau Aí você folga E abaixa Você tem irmãos Eu tenho Qual o nome dos Dos manos Eu tenho o Nicássia Mora em Belo Horizonte É enfermeira lá Mais o que? É enfermeira lá em Belo Horizonte Você só tem Só esse irmão? Tem mais Tem outra irmã Lourdes Mora em Vitória Lourdes e Nicássio E Nicássio Duas irmãs Duas irmãs Homens Só você mesmo? Não, só tenho eu Tinha dois da Bahia Mas eu não conhecia Filho dele Quando ele veio para aqui Deixou dois irmãos Mas eu não conhecia Então esses é o que eu nos conheço Eu estou assim Estou de viagem Eu não sabia que Zé era Filho de Sosorino É mesmo? Sosorino sempre esteve Na minha cabeça Xingador Gostava de xingar Porque assim Não isso É a presença De vaqueiro De valentia mesmo De tocar Não sei quantos bois Sozinho E a gente era menino Montava naqueles cavalinhos De pau E aquelas fantasias De menino E quando aconteceu O acidente Quando eu estou te falando O que a gente Ouvia era isso Perseguindo bois Não sei o que E tal E hoje Você contando a história A gente fica assim Como é que você lidou Depois disso A questão do dia a dia A paz Para mim foi uma tristeza Eu nem acabei de ir Nessa viagem Voltei para trás Não fui Fiquei uns 30 dias Sem querer me acabar Depois voltei Tocado A culpa foi dele mesmo Foi de ninguém Foi dele Imprudência Imprudência É É Até no momento Eu falei Porra Eu fui reclamar Do meu pai Que a sala Depois eu trouxe Depois eu fui botar Na cabeça Mas eu não fazia o bem Se não fosse dessa forma Seria de outra Não é Acredito nisso Aí foi a ignorância dele Você nunca botou Um tênis no pé Nunca Porque é Eu já ganhei 100 pontos Joãozinho me deu Vou te dar 100 pontos Na época Nós ia para o mundo De Catamica É para você ir daqui para lá Comprar lá de Havaí Calçado de Havaí Você pode me dar a fazenda Seu pai Eu não quero Então quando tem aquela música Lá do Mano Val Deixar de ser pião Deixar de ser pião E calçar o tênis Pela bota Então é uma procede Então O pião que é pião mesmo Ele não usa E calçado de bota Eu vou morrer Calçado de bota Ah Amém Isso é confortável Eu não quero Zé A gente sabe que Na vida da gente A gente nunca consegue Nada sozinho Com certeza Né É Na trajetória da gente A gente sempre lembra Das pessoas que Nos momentos difíceis A gente está ali para ajudar Ou com conselho Né Ou numa parte financeira Mas eu tenho comigo E eu tenho Eu vivencio isso É Que Se você Está onde você está Sempre teve Alguém para te ajudar Pelo meio do caminho Né Outro dia Estava recordando Quando você falou Zé Valmi Zé Valmi ali Eu Recordei duas pessoas É Que Meu pai confiava Quando a gente Ele não podia ir E que Era novo Eu deixava eu ir Para essas Baliza Tambor Era Zé Valmi E preto O seu preto Aqui É Esposo de Cátia Irmão de Didi Entendeu E assim É Nunca tive segurança Não Luizão Mas tive Junto com os meninos ali É Esse acolhimento De proteção Entendeu Então a gente ia Para aqueles lugares Pode ficar Pode estar indo Com os meninos aí Pode ficar tranquilo Quando você falou Zé Valmi Zé Valmi É um cara que Sempre estava de olho Ali Onde eu estava andando De longe Mas perto Se eu estava muito aristo Num cavalo Que a gente empolga Calma lá Acabou que você cai É aquilo que você estava falando Igual falar Que o seu pai Chega em casa Entendeu E é importante Na sua vida Tenho certeza Que Várias pessoas Já Cruzaram O seu caminho De maneira positiva E Fala para nós aí Algumas amizades aí Que realmente você fala Não Esse camarada É meu amigo Rapaz Eu tenho aquele vãozinho Para mim Garoto de louva Se eu tivesse escutado Os conselhos de vão Eu seria outro homem hoje Eu cansei de Deus De falar que vão Era miserável Que não era isso Mas foi um caminho Que sempre cujo Conselho de vão Rapaz Não faz isso com seu dia não Amanhã você vai ficar velho E ele toda vida Me falava isso Rapaz Não faz isso não Não joga fora não E porra nenhuma Eu não sei se eu gasto Agora metade Cansei de falar isso mesmo De nada Eu não sei se eu vou gastar Isso agora amanhã eu ganho Mas você acha que isso é reflexo De passar tanto tempo Na estrada E quando chega Ficando essa euforia Não Ou não Como é que é Não sei lá Isso é bom A gente se diverte É bom Pelo menos vai ter história Para contar na viagem Se eu morrer hoje Eu sou um cara beleza Beleza Já fraturei 14 meses Sério Queda de animal Não cavalo Nunca ter feito nada Nesse cavalo A última vez mesmo Que eu acidentei Eu fui fazer um pavô Para o Bolão O Vilmar O Vilmar O Vilmar do Seu Valdir E eu ligar o menino dele Chegando ali nesse posto Aqui As novidas Desgando Vou dar trabalho Quase entrou aqui Nessa prefeitura Subiu ali Derrubando Esse cara Aqui no desasfalto Aí subindo aqui E quando chegou lá No corte da volta Eu ia viajar Estava com Vinha atrás Ele veio para viajar Aí o cara falou Ô Antônio Você vai lá Levar essas novidas Na roça Eu vou lá em casa Põe O carro e você Já volta o nível É melhor do que você Voltar com a volta Eu falei Então beleza Quando nós chegamos No corte da volta Onde a prefeitura Tinha a vareia Que é o Zé Lino Uma novilha Que tudo passou Debaixo da cerca de arame Fui lá E apanhei as vacas Levei lá na segunda novilha E vim subindo Só que ela tinha feito Uma cerca de choque E eu vim com ela Aqui Ela mergulhou Na cerca de choque Cacei no lugar E achou uma porteirinha Quando eu fui abrir O cavalo bateu a bunda Se me furou Em cima da cerca de quatro Filho de arame Fala pá E marrou Aí eu falei Vou pular E ele marrado aqui Quando eu fui pular Ele caiu pelo lado dele Só que eu estava com uma tapa Do Gilmar no braço E marrou Na cabeça da cela Ele levantou Me pendurado E falou Agora estou no selo E a cela Veio para o lado dele Pé Coice Coice É profissão É para macho É para macho E é uma coisa Foi uma coisa simples Uma besteira Se eu fosse em ataca Eu não ia nem ter uma reunião Mas ataca Ele me machu na cabeça Ele me machu Aí eu fiquei pendurado Ele me regaçou Nesse dia até Edson Ajudou eu a passar Elas aqui Morrado ali Cara sujo Aí eu sou Cara sujo Edson Saúde Eu lembro Aí eu disse Eu vou passar em sua casa E a gente põe para ela ir na roça Correr uns boi Eu falei Que correr boi Deu o pé lá Com a calça embaixo Ainda consegui tirar o telefone Rapaz Eu estou enganchado aqui Numa cerca Para de brincadeira Com isso Mostrou Rapaz Eu estou enganchado aqui O sol Rachando Mês de novembro Eu já tinha mais de 40 minutos Enganchado A minha valência Foi o pai de classe Que me enviou lá E foi lá E me tirou Mais um minuto Meu Deus Botou em cima De um monte de formiga Lava a perna Para completar Rapaz Meu pai A perna Vem toda esbagaçada Além de queda Coisa Sai rasta Na rua De trem Eu sofri Está benção Não Vou contar um caso Aqui Você está falando Aí Luiz Alves Ficou imaginando Rapaz Como é que aconteceu isso Cavalinho Você não conhece Zé Você não conhece Você não conhece Zé Eu conheço Na lida Se aconteceu isso Zé não estava Na manhã Zé estava Botando para Rascar Eu já fui meio violência Zé Você está dentro Dos cavalos Botava para sapratear E ir embora E o negócio Pegava fogo O bicho é danado Bom de laço Zé bom de laço Zé Laçando Nunca vi nada Gostava de derrubar Rabo ali Jogava no chão Prova de trestambur Baliza Botava para arrebentar mesmo Não tinha isso não Entendeu Quem quiser Sai da frente Treinar os animais Zé Treinar Que o Vilmar Gostava de ir nos rodeios Botar os cavalos Para abaixar Joelhar Vilmar do seu Valdigo Adestrando Mas eu nunca vi Não Eu corri muito Aquela provinha Que Vilmar Botando aquele cavalinho Para deitar A maior covardia Fazendo para a gente Ganhou a prova E deu para Vilmar Que ele viu Lá não corria O cara pegava a boca Pegava a garrafa A gente Veloz Para apoiar a garrafa Tá vendo Luiz é bicho ladrão Ainda bem que nós era Tudo ali Eu sei que Naquelas ali Daquelas brincadeiras Na cadeira lá Eu estava indo até bem Aí Falta de experiência Eu desci Mais rápido do cavalo Peguei a cadeira Mas não segurei a cadeira Fui sentar na cadeira Sem segurar O cara puxou Eu desci E a cadeira Igual Lelhanú Você lembra Você correndo Gabardini Com a prova Mas você Corria em barro Corria a prova também Gabardini Nós levamos a Foi a primeira competição Que nós fomos Para disputar Com o Pai de Milha A troca de Elie Freitas Foi Estava no auge Mas quem ganhou Na verdade Foi Gabardini Que era com o Mário E deu o prêmio Para lá Juiz foi antes Foi complicado E todo mundo Queria brigar E para ir Deixa pra lá Cascar É Biga de calvão Não é muito boa De se ver Não Pior do que ver É passe e passe Eu acho que é Meio complicado Ali foi Foi terrível Não é bonito Sai de perto Esconde as crianças Tira as mulheres Da sala Você vai ser um homem de fé Eu sou Fé em Deus Fé em Nossa Senhora Aparecida Como é que é? Fé em Deus Nossa Senhora Aparecida Sem Deus Não é nada Sim Sem Deus Nós não somos nada Fé em Nossa Senhora Aparecida também Muita fé Eu acho que todo baqueiro Você apega com ela Você pode dizer que no seu caminhar desses anos Ela chegou junto Te abençoou em alguns momentos assim que você falou assim Eu sempre me apego Então eu disse que quem cura é a fé Não é assim? Sim Outros falam que não existe santo Mas eu Eu dei isso comigo Eu me apego a ela E sempre Tenho minhas vitórias Amém Então eu não posso Desqualificar que ela não é verdadeira Cada qual acredita no que queia Sim Da mesma forma que tem o maconheiro E eu acredito nela Apesar de que a gente pede pro santo E é Deus também Então Mas a devoção da gente é essa É Fazer o quê? Sempre que dá no dia Você tira aquele tempo ali pra Pra agradecer Todos os dias que eu rezo Me aperto Eu venho na hora de eu estar na minha rede E na hora de eu levantar Eu rezo Peço a Deus que eu me ajudar E eu oro por ela E os companheiros E a tropa O animal também acaba que Sem ele não é nada É o parceiro O companheiro Tem que ser bem cuidado Sem o burro Eu não sou boiadeiro Sem o burro Eu não sou boiadeiro Até o burro Você tem que pedir por ele Sim Se não for o burro Se não for o burro Não sei o quê Não tem boiadeiro Sem burro Sem burro Tem? Tem Sem a cana Não tem Além da tristeza do seu pai A perda dele Você já teve outras tristezas na vida? Ou essa aí foi a mais... Quando eu perdi o preto Maia Foi outra dor? Foi outra dor Foi o cara que me fez onda É um pai novamente, né Zé? Sempre estava ali dando apoio É o segundo pai que eu tive É, está aconselhando, né? Muito Às vezes a gente fazia Até umas bagunças Mas ele Não foi que ele ensinou a gente Ele cobrava era da gente Se via ele fazer aquilo A gente é novo É Cheio de altos iguais Bicho do mato, né? Zé, não sei Eu, por exemplo A gente Eu tinha uma convivência Muito ali com o Seu Bom Fim Eu fui Passei parte da minha infância ali Morando com Com Luiz Ben Pedro Família de Seu Bom Fim ali E tudo E lá na roça era assim Tinha Tinha Bento Tinha Pedro E tal Que mandava a gente organizar as coisas E tudo A gente me dava aquelas Mucegadas Aquelas enroladas Mas Quando nós estávamos lá na roça E falavam assim Seu Bom Fim está vindo Aí todo mundo tem o respeito Aí já mudava A roça mudava tudo E quando o Seu Preto Maia Vinha Também acontecia isso? Sempre é isso Com certeza O comportamento da peãozada Tudo mudava Tudo mudava É que a gente Um grande respeito por ele Falasse aqui Tinha que ser aquilo mesmo E a gente podia estar na nova bagunça Aí vem ele lá Cagou a bagunça Cagou a bagunça Precisava falar nada Hoje em dia está difícil, não é mano? Muito difícil Porque a gente Nós contemporâneos aqui A gente sempre teve esse respeito E não precisava nem falar nada Só falar que a presença Da pessoa está chegando Você já sabia o seu lugar E hoje Até outro dia nós comentamos Os direitos Os direitos Deixaram com que as crianças Não fossem mais educadas E elas não são mais educadas Como eram E se tornaram Em vez de aliados De seus pais Se tornaram concorrentes De seus pais Olha observar isso O pai que alinha ainda A criança Consegue alinhar Levar até um tempo Tem o reconhecimento dela É muito importante Todo mundo admira Hoje não Você vê menino Dez, doze anos Já discutindo Até menos E já sabendo dos direitos O conceito tutelar Porque o pai ali Fala Olha, você tem que fazer o dever Você larga esse celular Já é ofensa E tem direitos mesmo Entendeu? E cuidar de nós Que estão falando aqui Pode ser que É isso Não poder falar Muito difícil hoje Para um pai conduzir Conduzir um filho Até a maturidade Da idade adulta Um filho Lá em casa Seis horas Da mais a taca Já ficava empurada O sistema é bruto É Durou até mais de seis horas Você vê que mais Quando ele fazia Ela pula Ela pula Ela pula na cama Todo mundo já estava Lá no prontidão Zé, nós falamos de Tristeira Vamos falar de alegria Uma das primeiras Ou mais recente Que você queira falar Algo marcante Na sua vida Alegria mesmo Se o seu coração Preencher Foi na prova De Carlos Chagas Aquela para mim foi Não tem nem explicação Só tinha cavalo puro Você não chegou a correr Na época que eu tinha ganho Não Não Eu cheguei Vamos Caçamos um carrinho pequeno Para levar os animais Enfrentamos um truco Lá de Teixeira Aí chegando na prova Do Carlos Chagas Foi de frente A rodoviária O rodeiro Dentro daquela Como é que fala Daquela quadra Que tem Aonde a delegacia De hoje Era onde era a pista Aí desembarcaram os animais E falei Por Rivanha Por Rivanha Ela andava Vim com a gente Você faz Na inscrição A terceira Rivanha vai lá Faz a primeira Aí eu estou lá No pé de ladeira Esquentando meu cavalo Entra Zé Antônio Será que tem dois Zé Antônio Entra Zé Antônio O meu cavalo estava parado Nos chamaram Trinta dias Que não estava Gordo Nem tratado Mas parado E eu estou lá Mexendo com o garrafalho Dá uma amolecida Aquecendo Entra Zé Antônio Não está Eu falei Rapaz é eu mesmo Pois não Você sai da frente Abra a porteira Já Do jeito que eu desci Aquela ladeira Mandei o cacete No primeiro Segundo Terceiro Dezoito Cravados Cravados Dezoito Segundo Naquela época Só cravados Prova dos três tambores Badeu dezoito Cravados Eu falei Vou fazer mais um João falou Não moço Não faz mais não Pode ficar quieto Não é querendo Baixar meu Deus E aí foi O moço Nesse dia Na aberta Correu Quarenta e seis Cavalos na aberta E ninguém Baixou 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 o tempo Dezoito Dezoito Aí voltei de novo Fazer a outra Foi lá Dezoito Aí ganhei Os dois primeiros Lugares na aberta E na amador E a turma De rogerão Lançou um cavalo Carro Tem hora Que tem prazer Porque o dinheiro Que paga Que treino Trinta dia Meu cavalo Parado E eu chegar No meio De um povão Daquele Ganhar Nós vai Nós vai Para o Unival Lá no Valadar Do mesmo jeito Eu falei Ah moço Eu já vi Que você tem que viver Sem montar Só abrir uma festa Sua idade Desculpa Qualquer idade 56 anos Sou de 67 Do dia 4 de janeiro Das 10 horas da manhã Nasceu em que cidade Serra dos Ai Morelos Você é natural de serra Então Como eu Sou nascido Naquela casa onde Frente do seu volta Sabe a de Nassib Sim Naquela de Cadesquim Aquela de Nassib Aquelas 3 casas Tudo era do meu pai Eu nasci Naquela casa Natural de serra Você mora aí Parteira Parteira Lembra da parteira Não? Ah não Eu lembro Meio lembro Que mãe contou Dona Júlia Dona Júlia Dona Júlia morava ali perto Não? É Dona Júlia É Dona Júlia Ela morava Ela morava Perto ali É Dona Ivana Eu conheci essa parteira Essa parteira é Dona Ivana É Ela morava Tinha que morava Perto ali Naquele meio Tinha uma parteira Ali sim Outra que morava Tinha a caixa d'água Aqui É Dona Júlia Que foi a parteira Júlia Mas eu sou registrado Como nasci em Ibirapuã Porque minha família É toda baiana Aí o pai Ah não Só você de mineiro Aí voltou Aí eu como nasci em Ibirapuã Ah o registro De nascimento Em Ibirapuã Mas fui registrado Ali em cima No cartório de Ibirapuã É porque a gente chega Nos momentos Que a gente vai fechando Agora E aí a gente pede Para que você Por exemplo Nesse momento Você possa Deixar uma mensagem Principalmente para o segmento Que você representa Que é De boiadeiro Porque assim A ideia é que Esse material Depois Que a gente Organizar ele todo Ele É um material Que vai durar Provavelmente Mais do que nós Com a benção Com a benção de Deus Acredito que Ele vai ser Posterior a gente Então a gente Pede sempre Para a pessoa Deixar uma mensagem De agradecimento Até mesmo Mais de Lembrar de algum amigo De amigo Enfim É um tempo Que é seu Que a gente Pede para que você Possa falar Seu Messias Também foi um cara Muito amigo Da gente Sempre que me deu Corral A gente está dormindo Com um boi ali É um cara Do bem para a gente Foi boiadeiro Também Não posso deixar De agradecer A Luiz Caoi Que me deu Credibilidade Se eu falar Mal do nome daquele Estou sendo mal Para mim mesmo É seu Valdívio Ele é um amigão Também Não foi boiadeiro Não Mas foi vaqueiro Sempre ajudando A gente E está aí Hoje É dos veteranos De Serra de Zé Moreira Nós temos Seu Valdívio Zé Grosso Já se foi Zé Grosso Zé Grosso Muito Muito O filho morreu Agora há pouco tempo Fofão Não Ali era Antônio Dubá Antônio Dubá Antônio Dubá Também Antônio Dubá Inclusive Quando meu pai morreu Estava muito Antônio Dubá Estava muito Antônio Dubá Ali também Já deu trabalho Não Ali era maluco Zé Grosso Antônio Dubá São irmãos Não Zé Grosso É tio do Seu Valdívio Tinho do Seu Valdívio De pai de Vilmar É diferente Não é nada Antônio Dubá Mas foi um velho Também morreu Aquele Viajou muito Com nós Ali Levantaram cedo Um dia nós Somamos lá Naquele sítio Onde é de sério Nós íamos apanhar um gado Lá em Doutomário Lá em Argouro Ele levantou Acho que umas Nove horas da noite Chegou lá De preto Mais me chamando Porra Eu tinha acabado Deitar Está estreitado O negócio O dia está mais cedo Aí fui lá Põe o meu cabreço Que ele já estava Com o dele na mão Mas foi lá Era de Seu Silistrinho Lá naquele sítio De sério Pegamos essas muras Descemos Passamos na igreja católica Ele morava de frente Antônio Dubá E o povo passando Na rua Riendo Assozmor Montando Descendo Passando a morezinha Chegamos em Argouro Nada Podia amanhecer Chegamos Lá em Doutomário Na fazenda Depois de Argouro Lá do Pau Alto E fomos chamar o vaqueiro Chegamos Lá na quatro e pouca Da manhã Rodamos a noite Todinha Você não percebeu Aí eu fui Põe um gado Lá no Poço da Mata Aí ele ia Põe um gado De umas vagas De armentas Eu apanhei uns vizinhos Do Luiz Ele falou Não, você não precisa Arrumar o vaqueiro Não Eu vou trabalhando Para você E você trabalha Para mim Então tá bom Põe um gado Lá no Poço da Mata E vindo Chegamos lá De seu Carlos Que é Morado em Bambá Estou aterrado em Argouro Dormi lá Para não chegar Em cá oito Tarde Aí de madrugada Regou sem acorda Ele estava com o relógio Não sei Eu sei Três chaves Isso Aí eu fui olhar A hora Dez horas Falei Você está doido Dez horas da noite Agora Vamos deitar de novo Deitado Quando é uma hora Ele me chama Falei Vamos Desse relógio Tá dando certo Aí levantei Cinco horas E já fomos embora Eu era doido Então eu estava Conversando com um rapaz Vaquiro Não sei se isso Procede Você Como é da área Mas vai falar Para a gente Dizendo que ele saiu Para pescar Estava pescando E tal E nada Ele não pegou nada E com agoniado Estava com o animal Arriado Dizendo ele Só até o cabreço Para ficar pastando Ali na beira do rio Alguma coisa Tirou o freio É Tirou o freio Continuou pescando Não tinha pegado nada Nove horas Dez horas da manhã E o animal Pastando ali Aí o animal Assustou Na beira d'água E saiu assim Assustado Quando pensa Que não é traída Pegou no veiço Da Da Do animal E ela Jogou Para fora Segundo ele Que A água morna Traída Está na beirada Beber água Procede Será que isso acontece? É uma grande medida É o cavalo Pescador Eu fiquei Na dúvida Que mais Traída Sei que fica Na beiradinha Ali Por a ponto De pegar No veiço Da égua E salvou O dia Já fez A lavanda A história De pescador É assim É Agradecer A Deus Por estar Aqui hoje A vocês Que me convidaram Estou feliz Por isso Aletando E pedir a Deus Que essa rádio Vai para frente Amém Fiquem pelo menos Uns 50 anos Amém O que você falaria Para os seus filhos Daqui a 10 anos 20 anos Que seja honesto Igual eu sou Honestidade É a base Honestidade É a base De tudo A base De tudo É a honestidade Se o sujeito Não for honesto Ele não vai lugar nenhum Verdade Se você está Até hoje No ramo Justamente É porque É o seu diferencial Porque ninguém entrega 800 500 200 Bois animais De valor Para conduzir Se não tiver confiança Então Importantíssimo Isso É a honestidade Por ser Até As pessoas falam Não Mas ser honesto É a obrigação É a obrigação Sim Mas está faltando muito Essa obrigação Tem muita gente em falta Então Mas eu conheço muitos Que é a obrigação E não é a honestidade Exatamente Então É assim Eu já achei muitos parceiros Para me enchar Ô moço Você passa Leva uns dois boi Aí eu te compro E se conselham Que você vai Como é que eu vou levar Não é meu Não é assim Sim Então se eu fosse Desonesto Eu faria isso E eu estaria aqui hoje Não Então a honestidade É a base de tudo Primeira coisa A gente tem que ser honesto Se ele sendo honesto Ele chega em algum lugar E tem coragem para trabalhar Você também ser honesto Não tiver coragem para trabalhar Não resolve não Você em casa Você continua acordando cedo Ou dorme até mais tarde Um pouquinho Não Eu levanto cedo Pode chegar lá em casa Qualquer hora Quatro horas da manhã Eu já estou acordando Não tem corpo Posso dormir bem Deitar três horas da manhã Quatro Eu acordo Tem uma É uma pergunta Que a gente sempre gosta de fazer O que é a vida A essência O que é a vida De fato Para você O que ela significa Ela é um presente Ela é uma dádiva Ela é algo que tem que Tem que ser valorizada Tem que ser valorizada É um presente de Deus Eu acho que se Viver é bom demais É bom Não tem nada melhor do que viver Morrer eu não vou falar Porque eu nunca morri Nunca vi um morto Viver aqui Então viver é o trem melhor do mundo Para mim não tem nada melhor do que viver Faltou alguma pergunta Você tem que põe a lenha Você tem que põe a lenha Bota na trem Não tem nada melhor do que viver E Gegê Olha Não é porque não dormi É Gegê levantava de manhã cedo Se tivesse um rio Ele ia no rio Se não tivesse Ele tomava a torneira Isso eu não faço na estrada E eu levantava de manhã cedo E tomava banho De madrugada E tava banho Não tomo não Isso aí eu te falo a verdade Agora de tarde Todo dia eu tomo meu banho E eu levanto Se eu levantar todo dia Na minha casa Eu tomo banho Mas eu na estrada Não faz Gegê fazer isso Eu levantava de manhã cedo Gostava de Gegê gostava Eu falo com um dos vaqueiros Mais ansiados Que já rodou Com nós É Gegê Animal de médio porte Uma onça Ou alguma coisa Já trobou na estrada Eu não Eu nunca Trombei com uma onça Não Toma Ele toca pra macho Não Não Eu não É isso aí De que você tem medo Na estrada À noite Assombração Animal Não acontece Assombração Não tem assombração Você nunca viu não Nada O cara que fala Que tem assombração Não tem isso É Seu Zé de Barroso Não sei se você conheceu Não Pai daquela Ali que trabalha Viajou muito comigo E aí Seu Zé Tinha umas brincadeiras Seu Zé Antônio Vamos embora fazer uma coisa Vamos embora Seu Zé Quando eu morrer Ou você Quem de nós dois morreu Por ninguém Vem Vem Chegar no céu Ou no Seu Fábio Nos quintos infernos Nos quintos infernos O pau não vinha aqui Contar como é que pode fazer Seu Zé E aí eu estou nesse escurral E falo Não Osvéio Cadê que você vinha aqui Me contar Você morreu Você morreu Não tem a assombração Não tem porra de nada Você levanta de novo Assim tranquilo Qualquer hora Meio da mata Tem nada Eu tenho medo De ser humano Vivo Agora O povo só via morto Antigamente Por que hoje ninguém vê 104,9 Emoreias FM Canal Luizão Pressão 2 contra 1 Eu e Mário Contra quem Mário Você é Antônio Aí tem história Muita história Para contar Eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo De saber Quem era o seu pai E eu não esperava Eu fui surpreendido Hoje E eu também Da mesma forma Luizão Quando você me falou Que era Zé Eu prontamente falei Que não estava à disposição E para mim É uma honra É uma satisfação Muito grande Depois de tanto tempo Bater um papo Relembrar de coisas Relembrar da minha família Do meu pai Relembrar das passagens Com o senhor Petro Maia Do pai Do senhor Orozino Também ali Do Hudson Na fazenda Ipanema Ali e tal Então Satisfação enorme Eu acho assim Que Só foi um pouquinho Eu acho que Poderíamos ficar muito tempo Aqui Eu sei que mais histórias Você tem De várias figuras De César Morelli Faltou muito ainda Faltou os meninos De Fernando Fabiano Nego Detalhes ali João As peripeças de João De João De Luiz Caô Então Tem muita coisa ainda Mas Já é um aperitivo A galera Pode pedir Novamente Quer saber mais Quer saber mais Pode deixar os comentários Na live Para que a gente possa De repente Voltar na miséria Exatamente Pedir as informações As informações Da forma de ele trabalhar Não tem um nervosismo Pela primeira vez E assim Zé O que você falaria Eu peguei o meu microfone Era uma prova Para agradecer Foi isso E na primeira vez Foi hoje Agora estou falando de você E o que você falaria Então Para esses nossos jovens Esses calbóis Da cidade Da nossa comunidade De toda a região Os que andam atraiados Uma orientação Para isso Para isso ficar mais Digamos assim Não é Mário Ser mais Mais peão O andar Como é que é Que ano normal Não invento andado Não, rapaz Zé Claro que a gente está Divertindo e brincando E tal Mas O assunto é sério A profissão é séria É rara Telefone de contato Para o pessoal Que precisar do seu serviço 9 8801 4555 Aí pessoal Você precisar do seu serviço Seria certo Honesto Procura nosso amigo Zé Que os seus animais Vão estar Em boas mãos Que cuida com carinho E vai chegar no destino Com saúde Tudo tranquilo Viu? Valeu Rapaz eu vinha com 450 boi Do Jacinto Da fazenda Do seu Arnaldo E aí o cara me ensinou A estrada Para me cortar uma volta E era passada em umas matas Quando eu vim passando nessas matas Os trechos meio apertados E foi embora uns 25 a 30 boi E aí eu estava com a boalha rodada Saí fora Contei o gado Faltou os boi Estava rodado um gado E veio um senhor lá Mais valente mesmo Comigo E começou a falar Que não podia ficar Com aquele gado ali Que estava acabando Com as mangas dele Falei É porque meu pai nasceu Na verdade Em Rubim do União Que é um Acho que um distritozinho E aí tinha Muito parente em Jacinto Já põe muito boi É Minas Gerais? É Minas Gerais É do Vale de Riquitonha É Estranho ali Eu conheço tudo O Zé É Esqueci a gente perguntar Mulheres Vaqueiras Você já trabalhou com algum Nesse caminhar? Viajando? Sim, viajando Não Lá no Mato Grosso Tem uma boiadeira Mas aqui não tem nada Aqui tinha o senhor Tio Baldo Que viajou com o Dona Ana A mulher dele Mas ele é ele É A esposa dele O senhor Tio Baldo O rapaz do Montanha Zitinho Viajava com a mulher dele Também Mas eu mesmo Não Nunca levou Mas seu Tio Baldo Finado Zitinho Todos os dois Viajavam com a mulher dele E tem a mulher lá Do Mato Grosso Que roda É boiadeira Em 70, 80 Dia com a boiada Na estrada Não é pra qualquer um Não é não Pra mim não Mas toca os lotes Goi grandes Mil Goi 2.000 Goi Mas aqui é A lotinha pequena Deixa ele não sair Cortando Essa região Lotinha pequena É aparentemente Porque Você saiu Em comparação Lá no Mato Grosso Aquela região Um mil Goi 2.000 Goi A gente morria de medo E tinha que tomar cuidado Pra ver se ele não estava Onde a gente ia passar A ponta dele pular Mata burro Às vezes ele gostava De ir atrás de gente Tem essa situação De boi Do animal Gostar de ir atrás Do peão Tem Seu Lindeira Seu Lindeira Seu Lindeira Pai do Globo O Dami Clóvis Na época A estrada Passava perto Na sede Foi da curva Ele tinha um boi Ele cansou Detalha o ônibus Da águia Ele até matou Jipe Na época Era muito jipe Não ia com a cara mesmo Não Não ia Que ele estava Em agoniado Era um boi E era holandês Ainda Era um boi Holandês Isso tem muito Boi atravessar A estrada Mas aí Pra você Não tem cara fia não Não Eu não vou muito Na toa Você não Machuca a gente Depois de anos Aí né De experiência O corpo sente Verdade Não vai Não vai Não vai